O mundo está corrompido por causa dessa merda Por causa dessa merda O mundo está corrompido Neguinho iludido Mina novinha do corpão iludida Por causa de notas de 50 Por causa de milhão Todos os dias na balada, na droga, na cocaína Se matando, se engravidando E os filhos vão nascendo, vão crescendo Sem pai, sem família, sem orientação Coisa do cão, Deus já falou Que tem nojo de pisar nessa terra A humanidade já era louca, os doidos, perturbados Se matando, mentindo, em cima de um altar É isso mesmo? É, em cima de um altar Dentro de uma empresa como patrão, como chefe Lubridiando as funcionárias Passando a mão Tem até homens de Deus Passando certos tipos aí de revelações Que não batem com o cristão Enganando, envelopes, mais envelopes Quem põe 50 ganha mil Quem põe 100 ganha 10 mil Quem põe 200 no envelopinho Vai pro céu Será que o propósito dentro de uma igreja é só dinheiro? Só essa merda? Será que o propósito de Deus é só dinheiro? Será que você não pode fazer um propósito com Deus assim? Se eu conseguir aquela bênção Eu ajudo meu irmão Eu faço uma doação Eu dou uma cesta básica Eu vou visitar o hospital do câncer De repente eu vou ajudar os meus familiares Vou ajudar os necessitados Os doentes Né? Não Não Você não ouve dentro da igreja Das igrejas Assim É Me dê 50 reais ou 100 reais Pra que nós possamos Visitar o hospital do câncer Aquelas pessoas com AIDS Crianças com lepra Crianças necessitadas Não É pra pagar o programa de rádio Dinheiro pra pagar o programa de televisão E assim vai E assim vai meu irmão Tudo por causa dessa merda E você vê aí Alguns homens que se dizem de Deus Não são todos Quero deixar bem claro Andando de carrão Enquanto Muitos na igreja passam necessidade Nem no seu café da manhã tem o pão E assim caminha essa corrupção E assim caminha essa corrupção MC tiozinho Mensageiro Hayad Dizendo aí que a humanidade Tá louca por causa dessa merda Ó Cheiro de enganação Cheiro de prostituição Cheiro de tráfico Cheiro de orgia Cheiro de enganação Filhos que fazem as mães venderem tudo dentro de casa Pra comprar pedra e cocaína Cheiro de tráfico Cheiro de armas Todo mundo se matando por causa dessa merda Cheiro desystem Que é um otaku Cheiro de running Cheiro de mouths Cheiro de ynganha Cheiro de fronte Cheiro de parcela Cheiro de aplausos Cheiro de pert Colonial